E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, mais um final de semana e nós aqui no site do DCS procurando informações do nosso Apache. Vamos dar uma iada rapidinho aqui no fórum, parece que o Matt Agnew postou um vídeo. Peraí, só carregar aqui. Beleza, beleza? H64D, pausa lá na página de mini atualizações, onde o pessoal do DCS está postando as atualizações. Beleza, beleza, esse aqui eu já postei um vídeo. Ah, esse aqui é o novo vídeo que ele postou, é o sistema de arma, 30 milímetros, distância, beleza, deixou, peraí. Ah é, eu já deixei um vídeo pré-carregado aqui, que é esse vídeo aqui ó, vamos dar um play nele lá no, já no, aqui no, no canal do Matt Agnew, né? Eu coloquei uma legenda aqui, mas vocês sabem como é que é a legenda aqui no YouTube, né? Confiava em não. Depois eu vou tocar ele ser a legenda, por isso acompanha aí. Bora lá, vamos dar um play aqui. Hey everyone, Wags here from Eagle Dynamics. The Aerie Weapon System with AWS consists of a 30 millimeter chaingun mounted below the front of the aircraft on an articulating mount. It can fire both high explosive dual purpose and training rounds out to an effective range of 1,500 to 700 meters at an average of 550 rounds per minute against unarmored and lightly armored targets. By default, 1,200 rounds can be loaded and a burst limit can be set from the weapons gun page. In addition to being a fixed forward, the AWS can be slaved to the IHADS, or the Target Acquisition and Designation System, or the TAS Line of Sight. Beleza, beleza. Deixa eu só tirar o som aqui. Deixa eu dar um replay aqui. Observe como a aeronave está bem paradinha no céu aqui, ó. Estabilização perfeita. Isso para dar um tiro é a melhor coisa do mundo, né? O detalhe é só aquilo é a velha questão, você tem de atirar e pilotar o helicóptero ao mesmo tempo, né? É, fica difícil de imaginar como é que eles vão fazer isso. Naquele joguinho de antigamente, isso era fácil, né? Fazia aqui, ó, dá uma pausa aqui, é o painel do atirador aqui, ó. Agora, essa visão da tela aqui é muito boa, só observa que ela tem um zoom, é, pra quem pilotava o A10 antigamente, tinha um comando no teclado que cê dava um comando e a tela do HUD ficava bem cheia na tela. Se ele fizer isso aqui com a parte vai ser muito bom. Vamos continuar aqui. Ele tá apresentando os sensores, armamento, algumas informações pertinentes. Ah, isso aqui que o pessoal tava comentando, tá vendo onde que eu tô com o mouse aqui? Isso aqui é o pessoal de infantaria lá no solo correndo. Parece, parece que ele tá um pouquinho diferente, né? Será que eles atualizaram isso? É aquele esquema, vamos esperar pra ver. Deixa eu dar um preio aqui. Olha lá, o saudadinho correndo, ó. Corre, parceiro, que senão você leva chuva na bunda. Olha aqui ele correndo, ó. Ó, o pessoal tá correndo que nem doido, véi, é lógico, e com um canhão desse aqui, né? É isso aí, DCS Word, H64D, mais uma informação sobre o canhão. Deixa eu só voltar aqui e dar um replay aqui pra vocês, peraí. Vou passar mais uma vez. Peraí. Lá vai. Replay aí, fi. Hey, everyone. Wags here from Eagle Dynamics. The Airy Weapon System, by the AWS, consists of a 30mm chaingun mounted below the front of the aircraft on an articulating mount. It can fire both high explosive dual purpose and training rounds out to an effective range of 1,500 to 700 meters at an average of 550 rounds per minute against unarmored and lightly armored targets. By default, 1,200 rounds can be loaded and a burst line can be set from the weapons gun page. In addition to being a fixed forward, the AWS can be slaved to the IHADS, or the Target Acquisition and Designation System, or the TADS line of sight. Quando eu não sei, mas tá chegando. Ah, H64B, DCS Word. Naquele esquema, pessoal. Não esquece da joinha, não, hein? Principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu, fui!